E vocês acharam mesmo que eu não ia finalizar o vídeo de Deku que a gente trouxe semana passada, não é mesmo, misericórdia? É, gente, mas eu tenho aqui um negócio pra explicar pra vocês. Eu resolvi dar uma de Jungkook, entendeu? Quem conhece o Jungkook sabe que ele é um rato de academia. E eu sou um frango, entendeu? Frango que tá começando a academia agora, não tem músculo pra nada, só tem banha localizada ainda, né? Resolve eu começar a academia. Só que o quê? O lindo aqui falou, vou pegar um peso que eu não aguento e vou fazer. Mesmo não aguentando. Quando eu saí da academia, eu estava com esse daqui, com o melhor peito, né? Porque os peitos aqui a gente tá precisando diminuir. E olha uns colocando e eu querendo tirar. Fui lá e eu pá, 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 pá. Saí desse aqui durmente. No outro dia, meu amor, eu não me mexia. Eu era literalmente o espantalho duro, entendeu? Se me colocasse no meio do milharal, eu espantava os corvos. Gente, ó, ainda tá um pouquinho, entendeu? As asas não sobem. Mas a dor tava assim insuportável. Eu fiquei só deitado na minha cama, tomando remédio pra dor. E não adiantava porra nenhuma. Aí passou essa semana toda. Cá estou eu, agora muito bem, obrigado, né? E trazendo mais um vídeozinho aí da Isa maravilhosa, como sempre. Trazendo aí esses momentos maravilhosos dos nossos jikukizão. Se você aí é assustada de jikukizão, sempre aqui no canal, toda semana a gente traz um vídeozinho sobre eles. Então não se esqueça aí de se inscrever pra não perder nenhum vídeo que a gente postar. E lógico, sempre recebendo as notificações, tem que ativar os sininhos aí pra tá recebendo, tá bom? E agora lembrando sempre também, antes que eu me esqueça, o link do vídeo está aqui na descrição pra vocês acessarem depois o canal maravilhoso que é o de Kuki Reasons. E agora bora lá de continuação. E a gente parou ali num momentozinho do Jungkook chamando a atenção do Jiminzinho na hora que tava na gravação, né? Ai, quando a gente ama, a gente quer chamar a atenção do nosso boy. Ai, gente, e olha, eu fiquei num ódio, porque tipo assim, eu tava morrendo de dor. E a mulher na academia falou, não, vai, vai, levanta esse haltero. Eu falei, eu vou pegar esse haltero, eu vou levantar e tacar na tua testa, viu? Ô, louca, a mulher é louca, gente, a mulher é louca. Querendo que eu metasse mais um peso, eu tô fudido. Mas enfim, né, vai, um desabafo. Eu sempre desabafo vocês no início do vídeo, depois a gente reage. Olha, carinha do Jimin, a gente tem que focar aqui agora. Não é na minha academia, é nesses dois aqui, maravilhagens. Wonderful. Nem sei se é isso que falha. Episódios como esses são frequentes. Quando se trata do Jungkook e do Jungkook provocando o Jimin. E é claro que tudo isso não passa de flerte entre eles. Óbvio que Jungkook gosta de estar perto do Jimin. E o tom usado por ele revela provocação sarcástica e divertida. E ele atinge o seu objetivo. Que é ver Jimin reagindo a isso. E aí, isso é um longo com a tradução. Eu tenho um pouquinho de inglês, mas... Como por exemplo nesse outro vídeo em que Junko finge não estar entendendo o que Jimmy está explicando Eita esse milho viu eu sou doido para comer esse sorvete de milho Eita menina que bocão pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí deixa eu dar uma voltinha aqui o que que milhão Eita literalmente o sorvete de milhões existe eu vou até colocar aqui ó estar entendendo o que Jimmy está explicando eu vou botar isso você hein calma ó ó e o moço agora em Zonkou comendo o seu milho um milho de eita pera aí eu coloquei não é aqui ó é 025 ó ó bota aqui para ver se não cabe Eita como engole o milho tá mas pera aí deixa eu voltar aqui de novo normal já vimos em comenda lenta foi tudo e vocês acreditam que tem gente que fala que esse milho é horroroso que espera uma coisa mas não é não é possível que ele vai comer coisa ruim né então eu sou louco para provar sabe exatamente quando ele está o provocando ó 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 entenda a gente a pessoa provoca você quer ver você irritada às vezes é só para irritar mesmo mas a maioria das vezes entendeu entendeu é porque ela gosta de você agora de ter a sua atenção igual tá acontecendo aqui nesse caso mas às vezes ele também fica tímido ah ah tímido sou eu né e ele abaixa a cabeça e tenta focar em outra direção claramente nesse momento John Cook deixou o Jimmy tímido opa não pegar no sovaquinho ainda quando tá comendo aí não né aí apelou o cadinho porque o sovaco é um lugar mais ai eu levei choque esse filho do caralho ai foi para dar uma acordada olha mais que 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 mais alguém da aquela parada assim tipo opa é o Junkuzinho Junkukizinho é enfim ele dá um você vê que ele dá um rú do pula se para acabaram de acordo com cabelo assim tá uma coisa pra cima e subindo eita e um outro exemplo clássico disso foi nesse vídeo em que ele desconcerta nosso mochi é quando ele aparece e senta sem avisar em seu colo o deixando por incrível que pareça super tímido eita deixa eu sentar aqui nessa almofada que são suas pernas quem não queria não julgaremos because nós também sentaremos ah falei também do subaú pra ficar quieto também não eu tô aqui pra falar uma bebidinha assim de melancia olha a carinha de felicidade deles já perceberam? o óculos do Julio e Onca não resiste ao Jimmy e na maioria das vezes esse flerte e todas as provocações partem dele mas quando o Jungkook resolve contra-atacar o efeito que ele gera em Jimmy é devastador e mais intenso eita pois são raras as vezes que essa invenção de papéis acontece a carinha a carinha a carinha de bobo menino gente mas isso aqui olha esse olhar eu senti assim na minha alma olha olha isso e a boquinha que ainda fazendo assim não peraí vamos sentir de novo rapidinho olha olha isso aqui gente meu coração até deu um tô vivo olha lá olha lá vapo foi só espadada assim olha é nossa quando ele abre esse sorrisão dele olha isso muito lindo uma torradinha humm isso é bom torrada eita pegou a fita uma torradinha com azedinha adoro um agridoce eita olha como é que bate o vento assim pra deixar mais belo isso eita-se mas olha me representou viu demais essa gritação gente mas olha vem o vento batendo assim até o vento ajuda olha eita nós mas olha lá como é que mas também eles querem deixar a gente assim com olha ainda levantou o cabelinho aqui passou assim na mão menina mas na cabeça a mão na cabeça eu tô até louco assim e aí e aí como sabemos e não é nenhuma novidade os honoríficos na Coreia são muito importantes e John Cook dispensa essa formalidade Para se referir ao Jimmy E uma das formas Que ele usa É o famoso Jimmy Xi E ele chama Jimmy assim Sem nenhum receio Revelando a intimidade Existente entre os dois Eu tinha me esquecido, quem me acompanha de muito tempo Sabe, gente Que eu não sei o que eu tenho com essa palavra Jimmy Xi Porque quando vai fazer um Xi Sai um negócio assim Eu não entendo por que eu Revelando a intimidade Existente entre os dois Igual a mim não tem Chimei Alegria na tristeza, na pobreza e na riqueza. Só na riqueza mesmo, na pobreza, mas ele sempre vai chamar de Jimmy Chie. Eita, como grita. Park Jimmy dizendo como John Cook o chama quando estão só eles dois. E ele diz, por causa do John Cook, as pessoas continuam me chamando de Jimmy Chie agora. É ainda pior quando somos só nós dois. Porque John Cook o chama de uma forma ainda mais ousada. Eles estão preparando o bolo de aniversário para o V E uma fala interessante sai Quando o Jimmy questiona o Jimmy sobre o manuseio da fita Ele diz Essa não é a nossa primeira vez O uso desse termo e a frase de duplo sentido Torna tudo mais interessante quando o Jimmy responde Mas é a nossa primeira vez com a fita O jeito que Jimmy olha para Jungkook A forma debochada como ele reage E o sorriso tímido no rosto de ambos Revela ainda mais o duplo sentido na frase Algo parecido acontece nessa cena Quando o Jimmy diz sobre a sua roupa E então Jungkook responde Que tal uma roupa bonita com um coelho bonito? E como sabemos O animal que representa o Jungkook é o coelho E ele ao dizer essa frase Nos revela a sua real intenção ao flertar com o Jimmy Que fica super tímido em seguida Aquele momento que depois que passa Eu não acredito que eu falei isso Jungkook descarado com o Jimmy é o meu conceito favorito Eita A mãozinha ali A mãozinha ali Olha na cintura Se pudesse Eita Menino Menino Mas a mão estava indo mais para frente Olha Que eu achei que não ia parar Olha Ele gosta né Nós também gostamos Mas ele gosta de provocar Parou pensou mirou e Acertou Ah é quanto você me ama Pera aí Deixa eu mostrar aqui um coração Para falar Acontece Ele ignorou o coração de cabelo Ah não Ele não ignorou não Ignorou sim Olha ele fazendo Todo ali o remulejo Para poder fazer um coração com cabelo E ele Cagou A tristeza da criança Eita Como enxerga tudo Olha Parece tudo sem roupas Tem um duplo sentido E a risada que Jungkook dar a seguir Após chamar Jimmy para comer E o que ele responde Revela como mais uma vez Uma frase de duplo sentido Foi usada A reação do Jimmy Que fica super tímido E responde em seguida Que está cansado E quer dormir Por mais que ele tenha ficado tímido A forma como ele reage Não é de espanto Jungkook quando quer Gera o mesmo efeito Poderoso Que Jimin causa nele Poderoso mesmo E ele sabe fazer isso Muito bem Quando solta Alguns elogios espontâneos Vemos um Jimin Super tímido E sem reação Diante disso Gera o mesmo O que é isso? O que é isso? Como é que é isso? Gente, ignora quando eu falo as coisas, porque às vezes saem uns negócios assim, meu pensamento é alto, entendeu? Aí sai pela minha boca, ao invés de enfiar pra dentro do meu... Sai pela minha boca. Sim? Oh, ele está fome. Quem não quer todos gostar? Somelhara Jumani. O, Jumani. 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 Eu aqui, não. Então, vamos lá? Ok, ok, obrigado. Esse é o mell.... Você pode ser um mal, certo? E nos palcos, esse efeito sobre o Jimmy também está presente. Eita! Gente, se o seu tempo sensualizar, igual o Joku fez aí agora, assim, com a mão na testa, a pessoa vai olhar para ele e falar assim, você quer que eu anuncie o que aí na sua testa? E essa troca de flertes, de olhares, de provocações é super recíproca. E eu já até falei sobre o Jimmy provocando o Jungkook aqui no canal. E é bem interessante ver como, às vezes, apenas com um olhar, eles se entendem. Olha, olha. Menina, segura. Gente, o olhar do Joku, quando ele pega assim para me acertar, olha. Mô, transborda. Eu adoro o casal de Busan com a minha vida. De quê? De Busan? Achei que ia sair outra coisa. Ah, gente, o que você aprendeu a flertar? Ah, com o Jungkook e com o Jimmy assim, sabe? Eles dão umas aulinhas para nós. Olha essa olhada. Ah não, gente. Olha. Olha. Eu fico é por aqui, viu? Olha. Olha isso. Imagina. Você está assim no sol e ele se olha desse jeito. Meu amor. As pernas bambeia e nós desmeia. Entendeu? Gente, esse vídeo está ficando assim muito longo, não é mesmo? Mas é feito. A gente tem que finalizar ele. Entendeu? Eu adoro enrolar ainda, né? Espero que vocês estejam assistindo até aqui. Juntem comigo e apreciando essas belezas. E se você está assistindo até aqui agora, quero ver se você está assistindo mesmo. De Kuk é real. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beijos e até a próxima. Um piso. Adorei, gente. É maravilhosa mesmo, né? Como eu já disse para vocês, esse canal para quem é de Kuk aí mesmo é maravilhoso. Então está esperando o quê? Para depois vocês clicarem aqui no link aqui embaixo. Quando a gente terminar esse vídeo aqui, vai aqui na descrição. Clica no link e vocês já vão direto aí para o canal da Isa, tá bom? Então, ó. Um grande beijo para todos vocês. E até a próxima. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.